Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, a gente vai fazer um bolinho hoje, porque olha quem é que não gosta de um bolo no café da tarde, gente, gente, todo mundo fica procurando na internet um bolo gostoso, um bolo fofo, um bolo isso, um bolo aquilo, eu não sou diferente. Gente, eu vou fazer um bolo, eu fiz já semana passada, ai gente, mas eu amei, um bolo simples, um bolo de limão, mas pensa numa fofura. Eu vou fazer esse bolo para vocês verem como faz e para vocês fazerem também e comprovar que o que eu estou falando é verdade, gente, que bolo gostoso. Eu vou começar com três ovos aqui, olha, e eu vou bater aqui esses ovos por um minuto. Olha aqui, gente, dessa maneira aqui, tá bom? Ele fica com uma espuminha, olha. Um minutinho já é o suficiente, tá? Agora eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Olha, eu estou usando as xícaras de 200 ml, tá bom? E aqui eu vou bater por mais um minuto. Vou dar uma misturadinha aqui primeiro, né? Aí eu vou bater por mais um minuto, tá bom, gente? Gente, olha, mais um minutinho com o açúcar, né? Olha que lindo que já vai ficando. Agora eu vou colocar meia xícara de óleo. Lembrando que as xícaras são 200 ml, tá bom? Gente, mais um minutinho aqui, ó, batendo. Vou posicionar melhor aqui para ficar mais claro, para vocês verem. Olha, já bati aqui o óleo. Então, vocês notaram que foram três minutos, né? É um minuto batendo os ovos, depois você acrescenta o açúcar, bate mais um minuto. Depois você acrescenta o óleo, bate mais um minuto. Gente, eu estou fazendo assim, na mão, né? Mas quem quer fazer na batedeira, pode fazer na batedeira também, tá bom? Gente, agora eu vou colocar duas colherinhas de café de raspas de limão. E vamos dar mais uma mexidinha, só uma mexidinha assim. Gente, olha, então, já está com as raspinhas, né? Do limão. Agora é o seguinte, olha, eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Olha, já está peneirada, tá bom? Então, eu vou colocando assim um pouco de farinha e um pouco de água. A água é 200 ml, tá bom? E vamos mexendo assim, né? Opa, peraí que está fora de eixo. Mexendo assim com delicadeza, né? Vocês sabem que a farinha não pode bater. Então, vamos mexendo. Mais um pouquinho de trigo. E assim, gente, eu vou fazer até terminar o trigo. Meu forno já está pré-aquecendo, tá? 180 graus. Eu já volto aqui com vocês. Olha, gente, eu já coloquei toda a farinha. E toda a água. Não, ela, ele não, não fica assim uma massa muito grossa, sabe? Fica uma massa meia fina mesmo. Não vai fazer que nem a minha irmã lá, viu? O Olga, se você assistir esse vídeo. Aquele bolo de chocolate que eu, que eu dei a receita, né? Que ficou maravilhoso. Aí você fez e você achou que ficou muito fina a massa Se você colocou mais trigo e acabou ficando embatumado, né? Foi desse jeito que você me falou. Esse é a mesma coisa, gente. Olha, ele fica bem ralinho, tá? Não põe mais trigo, senão você vai estragar seu bolo. Tá? Eu vou pegar o fermento ali. Ó, uma colher de sopa de fermento. Eu uso a tampinha aqui. Eu uso a tampinha, olha, do fermento em pó. Mas eu gosto de peneirar também. Tá bom, gente? Gente, pensa num bolinho gostoso. Gente, cinco minutos pra fazer. Olha, acho que nem cinco. Acho que demora mais assim pra juntar as coisas, né? Raspar o limão, tirar a raspinha do limão. Olha, tá pronto. Dá uma misturadinha pra, né? Dissolver bem o fermento. Aqui eu acho que já tá tudo bem misturadinho. A minha forma, ela já tá untada e empalinhada. Tá aqui, ó. Então, vamos pôr, né? Aqui na forma. Ó, fica uma massa bem líquida. Então, eu vou pôr tudo aqui. Já vou levar pro forno e eu já volto com o bolo assado, tá bom? Oi, gente. O bolo ficou pronto. 45 minutos de forno. Gente, mas ficou numa maciez. Olha isso. Ó, eu vou esperar ele esfriar um pouquinho. Porque pelo fato dele ser um bolo bem macio, eu, se eu for tirar quente, ele pode quebrar. Eu vou esperar esfriar um pouquinho e já vou desenformar, viu, gente? Gente, olha, eu vou desenformar o bolo. Vou pôr aqui. Ficou muito bonito. Pelo jeito, ficou aí macio. Então, eu vou cortar. Vou ver se tá dando pra vocês verem. Gente, olha a maciez dele. Olha, pra quem gosta, eu gosto, mas hoje eu não vou fazer. Você coloca meia xícara de suco de limão, um quarto de xícara de açúcar e meia de água, né? E faz uma calda, deixa ferver bem. Aí, você joga. Fica muito gostoso. É que hoje eu não quero fazer assim. Hoje eu vou fazer bem simples mesmo. Olha, gente, ele quebra. No que você vai cortando, ele quebra. Olha. Olha isso. Olha isso. E o saborzinho de limão, gente. Muito, muito gostoso. Gente, então, hoje o vídeo é esse. Um bolo simples, porém, delicioso pra você tomar com o seu cafezinho da tarde. Pode fazer. Vocês vão amar. Tá bom, gente? Muito obrigada. Mais uma vez, eu agradeço todos vocês que estão me acompanhando, que deixa like, que compartilha, que deixa comentários. Isso é muito importante, gente. Vocês nem imaginam o quanto é importante pra mim. E você que tá chegando agora e você não me conhece, se inscreva, o meu canal é de tudo um pouco. E o meu nome é Lourdes Gandolfo. Tá bom? Se inscreva. Ativa o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Caiu o bolo lá. Mas eu vou comer já já esse bolo. Olha isso aqui. Olha isso. Tá bom, gente? Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.